Primeiro round, lutem! Está certo! É o fim agora! Entendido! Vem! Estilo Fogo, chute sua bala de fogo! Estilo Fogo, chute sua bala de fogo! Peguei você! É o fim agora! Vai, entende, meu zainz! Tchau, vai, desprego! Estilo Fogo, chute sua bala de fogo! Peguei você! Estilo Fogo, chute sua bala de fogo! Se prepara, Skoda. É o fim agora. Vai bem, gente. Vem de mim, tá? Eu vou virar aqui. Ainda não acabou. Já chega. Que isso? Skoda. Fiquei você. O jogo tipo o resto é com você. Se prepara, Skoda. O jogo tipo o resto é com você. É o fim das nossas linhas. Vai em frente, deixa eu te dar. Se prepara, Skoda. 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 Já era pronto. Você pode se preparar. Peguei você. Se prepara, Skoda. É o fim agora. Se prepara, Skoda. Eu não vou deixar você correr. Afunde. Vai em frente, deixa eu te dar. Peguei você. Eu não vou deixar você correr. Afunde. Se prepara, Skoda. Podem isso, entende? Entende? E aí? Se for bem, não é o que você quer! Show! Está em paz, deixa eu ver! Entende? 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 Eu não vou deixar! Não vou deixar! Já era o tempo. Se prepara, esconde! Tinha frente, deixa eu ver! Seu fogo, pode se rolar de trás! Entende? Entende? Eu não vou deixar assim! Entende? Um novo ente muito rápido! Já era o tempo. Se prepara, esconde! Tome isso! Vai em frente! Entende? Entende? É o fim agora! Entendi você! Muito bem! Vestido fogo! Sabe a gente! Eu te ajudo! Aí está você! Entende? Entendido? Parabéns! Vitorioso foi decidido! Segundo round! Onde? Lutem! Vitorioso foi decidido! Ele vai fazer um grande saque de prontos! Há um grande saque de prontos! Neste marido! É o fim de levantar! Rá um grande saque de prontos! Rá um grande saque de prontos! Rá um grande saque de prontos! Entendido, peguei você. É o fim agora. Vai em frente, peguei você. Se prepare, senhor. Entendido. Entendido. O que eu te ajudo? O vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. Lá em frente, peguei você. É o fim agora. O que eu te ajudo? Entendido. Eu te ajudo. Eu tenho uma frente, peguei você. É uma brice. Vai em frente, peguei você. Eu tenho um fim agora. Entendido. Entendido. Queime. Eu te ajudo. Queime. Sereparem, escolher. Queime. 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 Entendi Entendi Eu não vou deixar você Patético Eu não vou deixar você Entendi 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 Eu não vou deixar você correr Afunde 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 Por que A isso aconteceu Por que Abrir Voltar Tema Que Tem Descrição Estou Eu vou testemunhar o governo tá tendo o poder Se prepara, esponha, eu vou sim agora Entendido Eu não vou deixar o desajuste Eu não vou deixar o desajuste Mas sua carne Vá em frente, veja o meu zain Entendido Um oponente muito digno, patético É um fim agora Eu não vou deixar o desajuste Eu não vou deixar o desajuste Detentei você Vá em frente, veja o meu zain Entendido Patético, veja o demais Entendido Eu não vou deixar o desajuste Eu não vou deixar o desajuste É um fim agora O vitorioso foi decidido